A ONG Teoria Verde está realizando uma campanha de proteção ao meio ambiente. O foco é a coleta do óleo de cozinha. José Porto tem mais informações. No dia do meio ambiente, claro que muitas ideias e debates foram colocados aí na discussão, mas o principal fator hoje para a sociedade é de fato colocar essas ideias em prática. E há uma proposta de uma ONG, a Teoria Verde, de fazer uma coleta e transformar um resíduo que é altamente poluente. O óleo de cozinha, esse óleo de fritura, que restaurantes em casa todo mundo usa e que acaba descartando. Isso entope pia, contamina água, uma série de questões. Ele pode ser transformado em um outro produto e, claro, além de preservar o meio ambiente. E existe agora uma proposta, um trabalho que está sendo feito, uma campanha, para a coleta desse óleo. Nós vamos saber os detalhes e como você pode participar disso com o Jean Periciari, que é o diretor da Teoria Verde. Jean, nós estamos aqui com um tambor, ou seja, é um local de coleta do óleo vegetal. É isso mesmo, é a campanha LEVO, local de entrega voluntária de óleo. Está sendo, na verdade, um despertar das pessoas para os resíduos, né? O que poderia ser um problema, na verdade, pode ser uma solução e pode ajudar. Então, o óleo hoje, nós teremos vários pontos na cidade de Cuiabá e Vazia Grande, nos principais shoppings, no IFMT Bela Vista, né? Com o Descartes, onde as pessoas vão poder separar o seu óleo em casa, guardar numa garrafa pet e levar nesses pontos de coleta. Esse óleo... Desculpa, é só chegar e colocar aqui, deixar e depois vai passar alguém para fazer a coleta. Exatamente, essa garrafa pet também será reciclada, é importante a gente frisar isso. E tudo que for conseguido de recurso com essa campanha vai ser investido em educação ambiental nas escolas. Então, o nosso sonho, realmente, que é estar nas escolas diariamente, ele poderá ser realizado com o resíduo que poderia estar contaminando o nosso Pantanal. Ou seja, é fazer um programa permanente de educação ambiental. Exatamente, a Biomave Reciclagem, que é a nossa parceira nessa campanha, ela vai reciclar esse óleo e todo o recurso destinado para a educação. É realmente uma virada, né? As pessoas olhando diferente para os resíduos, né? E é todo tipo de resíduo. O lixo, ele precisa mesmo ser um problema nas nossas vidas ou ele pode ser a solução? A campanha de eletrônicos que nós tivemos há um mês atrás, conseguimos 30 toneladas de eletrônicos e doar 37 mil reais para o hospital de câncer. Ou seja, é indiscutível o resultado e o dinheiro que acaba sendo jogado fora e que prejudica muito o meio ambiente. Só lembrando, o óleo na natureza do meio ambiente, descartado de maneira inadequada, é um problemão. É um problemão e ele também entope, né? Se descartado em pia, ele entope os encanamentos. E o pior é chegar realmente nos nossos rios, né? E quem está sofrendo é quem mora lá no Pantanal. Então, as pessoas precisam parar para pensar, né? E não parar para pensar em como está descartando esses resíduos. Qualquer tipo de resíduo, não somente o óleo. O óleo agora vai ajudar na educação. Bom, a campanha já está lançada e nos principais shoppings aí de Cabá e Vazagrande terá um local desse, ou seja, um tambor da coleta. Exatamente. Começamos com aproximadamente 8, 9 pontos na cidade. Muitas empresas querendo participar. Grandes geradores de óleo também podem participar. Restaurantes. Restaurantes, bares. A marca deles vai estar sendo associada agora também à educação ambiental. Então, as pessoas, se quiserem saber mais, se quiserem saber detalhadamente qual o ponto mais próximo, né? Para descartar o seu óleo, é só acessar o site teoriaverde.com.br. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, Jean Periciari. Eu que agradeço a oportunidade sempre de vocês aqui. Bom, vamos contar aí com a sua participação. Não importa, né? Se é em casa, ou seja, aquele óleo que você usa para fazer uma fritura, né? Aqui muita gente gosta de peixe, por exemplo. Faz o peixe frito, né? Acumula muito óleo em casa, não deixe isso mais, não jogue na pia, não jogue no quintal, nem na rua. Ou seja, coloque numa garrafa e traga para cá. Para essa coleta aqui do óleo vegetal, isso vai ser transformado em dinheiro, em ação ambiental na prática. Com as imagens de São Paulo e José Porto para o Jornal da Manhã.